Vamos lá? O exercício 9 indica se os períodos são compostos por coordenação, aí você coloca o C aí, ou por subordinação. Eu coloquei 9 porque é o exercício 9 da pochila de vocês na página 43, ok? Então, vamos lá. A mãe queria ir com o filho, mas ele não podia levá-lo. A gente tinha iniciado a correção, acho que só fez esse. Esse aqui, como ficou então? A mãe queria ir com o filho, mas ele não podia levá-la. Lembra? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Então, eu tenho o período composto por coordenação ou por subordinação? Por essa conjunção, o que eu lembro que é? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Espera aí, veja o olhinho entrando. E aí, pessoal? Esse aqui nós fizemos na aula passada, ok? Isso, vamos lá. Isso, coordenação. Muito bem, muito bem. Então, aqui na frente eu coloco o Czinho, ok? Coloco um C de coordenação, beleza? Tá? Ali a trinade. Ok. Então, a primeira aqui fica C de coordenação. Vamos para a segunda. O funcionário gostaria de que pudesse sair mais cedo amanhã. E aí? O funcionário gostaria de que pudesse sair mais cedo amanhã. E aí? Isso, subordinação. Muito bem. Gostaria. Gostaria de quê, né? Então, aqui eu tenho oração subordinada substantiva e objetivo indireta. Então, eu tenho a primeira coordenação, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. A primeira coordenação. A segunda subordinação, ok? Então, vamos lá. À medida que ele estudava, ficava mais em dúvida sobre o conteúdo. E aí? Eu tenho uma proporção aí, né? À medida que estudava, ficava mais em dúvida do conteúdo. E aí? O que vocês acham que é? Essa é a medida. Isso, certinho, Bia? Certinho. Então, vamos lá. A primeira é subordinação. Exato. A segunda é a coordenação. A segunda é subordinação. A terceira é subordinação também, ok? Exatamente. Certinho. Não haja assim. Pois logo vai arrepender-se. E aí? Pois, porque, que... E aí? O que que indica? E aí? Pois, porque, que... E aí? O que que vocês acham que é? É uma explicativa. E a explicativa, eu tenho ela onde? Na coordenação, tá bom? Essa aqui ficou um pouquinho mais difícil? Ok? A chave de resposta aqui, só essa daí, ficou um pouquinho mais difícil pelo jeito, né? Ok? Podemos ir pra última? Questão? Sim? Então, vamos lá. A última questão, questão 10, página 43 de vocês, ok? Escreva uma oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada adverbial comparativa, de modo que ambas tenham a mesma conjunção subordinativa. Então, aqui, pessoal, eu fiz o favor, né? De colocar as conjunções aqui, tá? Então, a causal, a conjunção subordinada adverbial causal, ela pode ser o porquê, visto que, como, uma vez que e posto que, ok? Isso, isso mesmo. Maju, tá certa essa que você colocou. Isso. Coordenação, coordenativa, ok? A última é C. Então, fica coordenação, subordinação, subordinação, coordenação. Isso. Ok? Coloquei aqui no chat, mas já foi lá pra cima. Tá? Beleza? Eu vou colocar novamente aqui, ó. C, S, S, C. Isso. É. Ok? Esse tipo de exercício aqui, a gente tem que prestar atenção, tá? Assim, eu coloquei as conjunções pra auxiliar vocês, tá? Então, ó, escreva uma oração subordinada adverbial causal, que seria aqui, e uma oração subordinada adverbial comparativa, essa aqui de baixo, de modo que ambas, ambas, tenham a mesma conjunção subordinativa. Então, se eu tenho que a conjunção subordinativa adverbial causal é o porquê, visto o que, como, uma vez que e posto o que, ok? E a conjunção subordinativa adverbial comparativa, conforme, consoante, com, segundo. Então, eu já coloquei aqui essas conjunções pra facilitar pra vocês. Então, vamos voltar pro corpo do texto, né? Do exercício. Escreva uma oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada adverbial comparativa, de modo que ambas tenham a mesma conjunção subordinativa. Então, vocês vão ter que fazer duas orações, ok? Só que elas vão ter que ter a mesma conjunção, só que o sentido vai ser diferente. Uma vai implicar o sentido de causa e uma de comparação, ok? Qual que é a conjunção que vocês vão usar aqui? Porque aqui tá dizendo que é o quê? De modo que ambas tenham a mesma conjunção subordinativa. E aí? Vamos lá. Yes! Muito bem! Muito bem! Oi, Fran! Fran, a última do nove, ó, coordenação é a primeira, subordinação é a segunda, subordinação é a terceira e coordenação é a quarta, tá bom? Ó, fica assim. Beleza, Fran? Sem problemas. Exatamente, Giovana e Melissa. Muito bem! Eu já coloquei aí pra ficar mais tranquilo pra vocês, aí vocês já pegaram. Beleza? Fran, conseguiu, Fran? Beleza, Fran? Então aí, pessoal, vocês vão fazer uma oração agora, que ela seja adverbial causal. Então, nessa oração, utilizando a conjunção o quê? Como, né? Ela vai ter que indicar o que é a causa, a causa de algo, causa da oração principal, certo? E fazer uma oração, tá? Com a conjunção como, mas que ela vai indicar o quê? Uma comparação, ok? Vamos lá? Podem utilizar o chat aqui, eu vejo que tá tudo ok, tá? Oitavo ano A e oitavo ano B, ok? Então, vamos lá, pensando juntos. Vou dar dois minutinhos pra fazer essa questão e aí a gente faz aqui no chat, tá? Coloca essa, olha, eu acho que é isso, acho que é aquilo, sem problemas, tá? Imagina, Fran, tranquilo. Vamos pensar aqui, na primeira, na causal, ok? Tá? Vamos fazer uma oração. Ela tem que ter uma oração, por quê? Porque tem que ter verbo subordinado, ou seja, vai ter um verbo na oração principal e um verbo na oração subordinada, certo? Ou pode ter uma locução verbal, umas duas, ou em uma só, ok? O importante é que tenha um verbo em cada núcleo da oração, certo? Vai ser subordinada porque o grau de dependência delas é muito grande, tá? Adverbial, porque vai indicar uma forma adjunta adverbial ali. E o adverbo, no caso, vai indicar a causa. Então, a causa de algo, ok? Vamos pensar nessa primeiro, tá? Vamos fazer, então, essa que indica e causa, ok? Tá? Então, mas, ó, vamos pensar aqui, ó. Aqui, tá dizendo, de modo que ambas tenham a mesma conjunção. Essas são as conjunções e essas são as conjunções. No corpo do exercício, tá pedindo que tenha a mesma conjunção. A única conjunção, que é a mesma aqui, ó, é o como, tá vendo? Como, ele tá na conjunção subordinada adverbial causal. E ela também está na oração subordinada adverbial comparativa. Então, essa é a conjunção que a gente tem que usar. Tanto pra uma oração, quanto pra outra. Então, a conjunção, ela é a mesma, mas o sentido, ele vai alterar. Isso que a gente tem que perceber, né? Embora seja uma conjunção, ela pode ter o sentido de causa ou de comparação. Ok? Então, aí a oração que vocês vão ter que fazer, né? Que é a oração subordinada adverbial causal, ela tem que ter a conjunção como. Ok? E a oração subordinada adverbial comparativa, ela tem que ter o como também. Tá bom? Beleza? Isso, beleza, então. E aí? E aí, pessoal? Então, igual a animador de auditório, né? Vamos lá, pessoal. E aí? Tu tá conseguindo? Como é que tá? E aí? Nossa, é diferente essa aí, hein? Ó, eu vou responder aqui pra você, uma forma que acho que fique mais tranquilo. Deixa eu ver, peraí. E aí, pessoal? E aí? Beleza? 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 Bia, dá uma olhadinha. O sentido é o mesmo, só dei uma alteradinha aí na norma, tá? Percebeu? Percebeu? Mas eu gostei da sua oração, tá? Ótimo. Muito, muito, muito boa. Ok? E aí, pessoal? Conseguiram? Vamos lá? Vou começar a chamar por nome. Imagina, claro que tem ideia. Acha, acha. Na segunda-feira, segunda aula, tem ideia? Imagina. E aí, o que que indica a causa? Tá calor, né? Como está calor, né? Resolvi tomar um banho antes da aula. Olha só. Então, percebeu? Como está calor, resolvi tomar um banho antes da aula. Qual a causa? Qual o motivo de eu ter ido tomar um banho antes da aula? O calor, não é? Então, como está calor, resolvi tomar um banho antes da aula. Conseguiram compreender? Então, esse como, ele vai me indicar a causa de eu ter feito algo. Ok? Então, esse é um exemplo. Como está calor, resolvi tomar um banho antes da aula. Então, esse como, eu iniciei a minha oração com ele, sem problemas. E aí, vocês? Entenderam mais ou menos como que funciona? Hein, Giovana? E aí? Como estamos na pandemia, não posso sair com minhas amigas. Olha só. Não é mesmo? Então, vamos lá. Um exemplo. Estou falando que essa pode ser resposta. Se quiser colocar, tudo bem. Mas é um exemplo. Como estamos. Em pandemia, não posso sair com minhas amigas. Mais 10 minutinhos de aula só. Como estamos na pandemia, não posso sair com minhas amigas. Então, aqui é um exemplo. Ok? Eu estou dando. Vou colocar aqui no aberto para vocês, tá? Da infernal causal. Como estamos em pandemia, não posso sair com minhas amigas. Aí, eu iniciei com como. Ok? Bi Ribeiro, ótima resposta. Ótima, ótima. Quer colocar no aberto? Pode colocar? Fica tranquilo. Tá? Deixa eu ver aqui. Júlia Freitas. Ótima, ótima resposta. Quer colocar no aberto? Pode colocar. Tá bom? Giovana, ótima resposta. Pode colocar no aberto também, tá? Ó, a Júlia Freitas, a resposta está correta. Se você quiser colocar no aberto, por favor, pode colocar. A Giovana, a resposta está correta também. Pode colocar no aberto, por favor. Ótima resposta. Tá? Qual foi a outra pessoa que eu coloquei aqui? Bia Ribeiro também, resposta correta. Oi, Fran. Você levantou a mão? Pode perguntar. Fran? Fran? Pode perguntar. A Júlia Freitas, a Bia e a Giovana. Podem colocar, por favor. Foi sem querer. Igual foi arrumar o cabelo, né, Fran? Foi arrumar o cabelo assim. Levantou a mão, arrumar o cabelo. Tranquilo. Eu faço isso em reunião também. Meu marido fica lascando comigo. Você levantou a mão e foi sem querer. Eu fico levantando a mão toda hora. Em reunião. Tem jeito. Exato, Júlia Iglesias. Ótima, 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 ótima. Ótima, perfeito. Foi também, Julinha, por favor. Tá ótimo a resposta. Ó, a Bia Ribeiro colocou agora. A comparativa, ela fez assim. Ela estudou como um louco. Ok. Perfeito. Tá? Ok. A Júlia fez a comparativa também. O calor em São Paulo está como o do Nordeste. Ótima também. Isso. A Bia Clara colocou. Bia, põe no aberto. Tá ótimo. Então, sua resposta tá ótima, tá? Ah, vou ter que fazer. Acho que não é. Tem que fazer isso. A Bia colocou a resposta. Espero que você cresça. Seja inteligente como seu primo. Essa é uma comparativa, né? A gente sempre, a gente cresce ouvindo comparativa, né? Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Conseguiram, então, colocar as respostas, né? Aqui no chat a gente já teve bastante respostas comparativas, né? Teve a causal. Conseguiram compor aí? E aí, na quinta-feira, a gente inicia, né? A matéria nova. E aí, vai ser uma matéria super gostosa. Aí, de volta à normalidade, né? Não que essa não seja gostosa. É gostosa, mas essa é muito tensa, né? Outra é mais gostosinha, né? A gente vai ver palavras que têm o mesmo som, mas escreve diferente. E o sentido também é completamente diferente. E aí, tudo bem então? Conseguiram copiar as respostas, tá? Pedi para o pessoal colocar em aberto aqui, vocês estão olhando no chat aí. Caso tenha alguma dúvida na matéria também, por favor, tá? Essa aula está sendo gravada, então a gente vai disponibilizar no grupo para vocês, tá? Beleza, então pessoal. E aí, tranquilo então? Conseguiram fazer a 10? Todo mundo conseguiu copiar as respostas aí, que foram dadas? Sim. Ok. Tranquilo então? Sim. Olha, a prova, façam com cuidado, com carinho, com atenção, tá bom? Nada do que a gente, nada do que vocês vão ver na prova hoje tenha sido tirado de outro lugar. Então, são coisas que a gente fez durante a aula, tá? Então, vocês sabem o conteúdo. Eu só preciso que vocês façam com calma, ok? Porque a matéria eu dividi, lembra? Fiz a coordenada, né? Separada. Então, a subordinada eu dividi, não dei toda a subordinada, vocês sabem disso. Então, vai ficar tranquila a prova, tá? Façam. Não, Machu! Fica tranquila, tá? Então, façam assim, tudo que vocês vão ver naquela prova, se vocês não fiquem nervosos, tá? Porque vocês já viram em aula, ok? Vai dar tudo certo, tá bom? Eu confio em vocês, sei que vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Ok? Bom, qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá bom? Tranquilo então? Então, tenho só mais dois minutinhos de aula, podemos terminar a nossa aula. E aí, na quinta-feira, a gente inicia a matéria nova, tá bom? Beleza, gente? Boa prova hoje, façam com cuidado, carinho, confio em vocês, sei que vocês vão conseguir, tá bom? Dar o melhor de vocês, tá bom? Ok? E aí, depois a gente se conversa sobre a prova, mas é só isso, é tranquilo a prova, tá bom? Gente, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Beijão, grande beijo para vocês, tá? Beijo, beijo, façam com cuidado, com carinho, a prova não está difícil, tá bom? Beijo, olha. Obrigado.